Calma aí, os cavalos flora já estão aqui no jogo, gente Muita gente tá falando que viram youtubers gringos falando que já estão, na verdade nem falando Mostrando na realidade eles em cima dos cavalos flora Calma aí, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês Então já vai deixando like, se inscrevendo no canal, compartilhando pra mais pessoas Coloca aí dicas e sugestões de vídeos, gente Segue a gente lá nas outras redes sociais Porque vocês estão gostando, gente Da sequência de vídeo que tá nesse canal, gente Uma semana inteirinho de vídeo pra vocês Então se inscreva no canal, compartilha pra mais pessoas, tá? É o seguinte, gente Ó, muitos youtubers gringos, na verdade a maioria dos youtubers gringos Que gravam vídeo de host life Eles foram presenteados com esse cavalo exclusivo Que foi o flora, antes do lançamento Ou seja, é um teste, tá? Infelizmente, nós brasileiros que gravamos vídeo de host life Eles não ligaram pra gente Eu fiquei triste, sabe? Eu fiquei desapontada pra saber isso, gente A gente foi simplesmente ignorado, sabe? E eles só lançaram, só passaram Só deram, só deram, na verdade Esses cavalos antecipados para os youtubers gringos dos Estados Unidos Que é de lá, né? Então eles simplesmente ignoraram As comunidades brasileiras aqui, né? Eles sim me ignoraram Não só eu, mas outras pessoas que gravam vídeo de host life Também brasileiros Não ganharam esses cavalos Só os gringos Infelizmente, só os gringos conseguiram ganhar esses cavalos E eles foram pra teste Pra saber que, olha Que eles ali é o tubo Já tem um cavalo flora antes do lançamento Muita gente tava perguntando Quando ia ser o lançamento deles Gente, a gente não tem data Eles não colocaram a data Que vão lançar esses cavalos E simplesmente deram pra eles E disseram assim Fiquem aí, testem Façam vários vídeos mostrando, sabe? E me falem o que vocês acham O que a comunidade tá achando desse cavalo Aí Então, os cavalos flores não tem data certa pra ser lançado, sabe? Pode ser que eles se lancem nessas semanas de Halloween Que tá tendo, né? Sexta-feira vai vir novos minigames Vai vir o minigame de... É um labirinto, um novo minigame Que vai chegar sexta-feira, gente Vai também vir uma nova... Novos detalhes dos cavalos Carniçais ou fantasmagóricos Como vocês preferirem Sim, gente Uma diquinha é que a gente dá pra fazer isso aqui Com cima do cavalo, sabia? Só que eu não sei Eu não gosto de fazer isso em cima do cavalo Eu acho que não é muito fácil, sabe? Aí, gente Voltando ao assunto É... E é isso, tá, gente? Gente, eu fiquei triste também Eu queria muito ganhar esse cavalo flora Pra mostrar pra vocês, sabe? Mas eles simplesmente nos ignoraram Brasileiros Principalmente eu, né? Acho que podia até dar pra outra pessoa Mas eu sou ignorada nessa vida Hashtag Rossi Life Livra da Sarah Aí, gente É isso, tá? Que eu vim falar pra vocês Que eles vão ser lançados ainda Esse ano, provavelmente Só que eu acho que pode ser lançado Durante... É... Essa semana de... Halloween aqui no jogo Porque, gente Se eles já deram pros gringos Quer dizer que... Que já deram pra teste, né? Quer dizer que eles já estão, assim, né? Perto do lançamento Porque é um teste pra ver se tá bonito mesmo e tudo mais E provavelmente eu acho que nessa semana, sim Eles vão lançar esse cavalo Ou na próxima semana Porque eles estão com vários eventos pra ser lançado, né? Porque depois do Halloween Provavelmente vai ser o evento de Natal E... Eu tô muito ansiosa pra saber Como é que vai ficar esse cavalo, assim, né? Pelos vídeos que vocês verem aí E pesquisarem Rossi Life Vocês vão ver que realmente É... Eles estão com o cavalo E... Eu acho eles muito bonitos, sabe? Eu achei eles muito fofinhos Mas, infelizmente, eu não ganhei pra mostrar pra vocês, gente Eu fiquei muito triste disso, sabe? Quando eu descobri que os outros youtubers Mas fazer o que, né, gente? Não quero... Não posso fazer nada Aí, gente É só crescer um canal pra um dia eles notarem a gente, né? Um dia eles vão notar eu Um dia... Vamos esperar E... Gente, vocês também estavam falando Que existe uma nova... Ah... Como é o nome, gente? Novo tamanho de cavalo Que é o tamanho mamute, gente Eu não sei Provavelmente a gente consegue os cavalos mamutes Ah... Subindo... É... Cruzando dois cavalos gigantes Que tem um tamanho grandão, né? Tá, gente? Aí eu acho que juntando dois cavalos gigantes Dá a chance de ver um mamute, né? Eu não sei Se eu não sou a pessoa especialista em cruzar esses cavalos aqui No Rossi Life Coloca aí nos comentários, tá, gente? Porque vocês são ótimos Gente Vocês sabiam que esse minigame também dá pra fazer com essas outras varas aqui, sabe? Tem uma vara super boa Que é uma vara de... Tem essa vara aqui Que é a vara da maçã E temos essa daqui Que é a berry em vara E também temos a vara de cenoura Mas... Procurem essas raras Que a gente consegue É... Pegando boss, sabe? É... Derrotando boss A gente tem chance de conseguir essas outras varas Que ela tem o tempo menor pra carregar, entendeu? Aí tem uma que é com a maçã dourada A Goldfish Que é bom... Não Goldfish é peixe dourado, né, gente? É uma Goldapplefish, parece Que... Ela em menos de um segundo Cinco milésimos Cinco... Eu esqueci, gente Só que é muito boa pra gente fazer aquele... Coisa da vara Porque... Pega mais... É... Maçã, entendeu? É assim... Gente, o vídeo é aleatório Porque eu não tenho muita coisa pra falar Sobre o cavalo Flowers Eu vou falar Flowers, tá, gente? Mas é cavalo Flora Eu chamo Flora Flora, tá, gente? Muita gente tava perguntando Como é que cruza os cavalos... Ah... Fantasmagóricos Ou carnissais Se a gente vir aqui em evento, gente Vim aqui, ó Por último Esse daqui, ó Licença de criação É onde a gente vai poder cruzar os cavalos, tá, gente? Mas primeiro a gente precisa fazer isso Que pra isso você precisa derrotar três chefes E conseguir cinco... É... Quinhentas auras Eu consegui derrotar os três chefes E consegui também pegar as quinhentas auras Que são as mais fáceis E essa... É só, gente Você pegar e entrar num servidor cheio, tá, gente? Tipo... Chegou o horário que você acha que... Que o boss vai spawnar Que ele spawn em uma hora... Em uma e uma hora, né, gente? Tipo, sete horas da manhã Ou oito horas da manhã Ou nove horas da manhã Ou dez horas da manhã Sete horas não, tá, gente? Sete horas vocês já vão estar estudando Aí uma hora da tarde Duas horas da tarde Quando tá... É... Tipo... Uma e cinquenta e cinco Vocês já entram em um servidor cheio, tá? E entrando no servidor cheio Vocês já vão... É... Como é que se fala? Pegando os cavalos Pra deixar no inventário Pra quando o boss aparecer Vocês já terem os itens todinhos, tá, gente? Os cavalos todinhos Pra dar pra você ter mais chance De ganhar itens especiais Eu sou uma pessoa muito sortuda Sabe por quê? Eu só ganho comida nesses bosses Sabe? Eu ganho tudo Menos coisas... Não vou reclamar, né, gente? Mas eu só ganho Tipo, um ou dois laços E o resto é tudo comida, sabe? E eu tô aqui no... Eu tô vindo muito aqui no... No búfalo Búfalo não, gente Bizão E também lá no... Nas cabras Por quê? Porque esses são os animais, né? Que dão mais dinheiro, sabe? As cabras dão 200 Cento e pouco Os búfalos também, sabe, gente? Búfalo não Bizão, Sarah Que búfalo, Sarah? Pelo amor de Deus Aí, eu gosto muito de pegar eles Porque eles dão muito dinheiro às vezes Sabe, gente? Então é isso, tá, gente? Eu fiquei meio triste com o House Life Porque eles não lembraram da Sarah Não pensaram na Sarah Não pensaram na Sarah, sabe? Não viram, né? Que eu tenho... Gente! Sim! Lembrando! Muito obrigada pelos 15 mil inscritos, gente! Eu esqueci Eu fico tão focada no vídeo Quando isso eu vou... Falar, gente Muito obrigada a vocês Um beijo pra todos vocês, gente Muito obrigada Por esses 15 mil inscritos, gente Sério Eu não esperava Não esperava mesmo Chegar aos 15 mil inscritos Deus nos surpreende De uma forma extrema, sabe? A gente não acredita naquilo Mas ele vai e diz Ah, calma aí Eu sou Deus da sua vida Eu vou conseguir fazer isso, ó E onde eu estou 15 mil inscritos Também consegui 10 mil seguidores lá Na outra rede social, gente Muito obrigada mesmo Vamos só Quem sabe que eu estou agradecendo É quem ficou no final do vídeo, tá, gente? Coloca aí mais dicas e sugestões de vídeo Coisas que vocês estão em dúvida Que essa semana, como vocês podem ver Foi uma semana com muito conteúdo Muito conteúdo mesmo Pra eu conseguir essa coroa E conseguir ir pra última missão Eu só falta pegar mais 100 cavalos Eu estou quase nos 50 E eu pego mais 50 e tudo mais, tá, gente? Mas é pra encerrar o videozinho de hoje Espero mesmo que vocês tenham gostado Eu fiquei triste Sim, eu fiquei triste Porque o Ross Live não Não lembrou nós de isso, brasileiros Mas tudo bem Uma hora Um dia Eles vão lembrar da gente Uma hora Um dia E um momento Mas espero que tenham gostado do vídeo, gente Já deixa um like Se inscreva no canal Compartilha pra mais pessoas Um beijo Um abraço, gente Deixa aí dicas e sugestões de vídeo, hein? Quem não é inscrito Se inscreva, por favor E compartilha pra mais pessoas Beijos Abraços E fui, fui, gente Tchauzinho